Olá amigos do blog do Nelson Lisboa, olá você que acompanha aqui a página do Acopiara Lanches aqui no Facebook, boa noite. Estamos aqui nesta segunda-feira para um bate-papo rápido com o Maciel Acopiara para falarmos um pouco sobre o empreendimento, sobre a Acopiara Lanches e Marmitex, a melhor opção de lanches e marmitex aqui da cidade de Salta. O Maciel é parceiro do blog do Nelson Lisboa. Maciel, me fale uma coisa, você veio para Salta em que ano? Eu vim em 2001. Quase 20 anos depois de você ter chegado em Salta, você se considera um cara vencedor? Graças a Deus, eu agradeço todo dia a Deus sobre isso. Qual é o segredo para um migrante sair lá do Nordeste, vir aqui para São Paulo e estar trabalhando em um segmento muito disputado igual é o da alimentação? Qual é o segredo para você estar aí gerando emprego, estar aí levando os seus alimentos para centenas, para milhares de pessoas? Qual é o segredo para você se sentir um vencedor? Nelson, a partir do momento que você tem fé em Deus, você tem que pôr Ele na frente de tudo. Eu sempre pôs Deus na frente de todos os meus negócios e eu creio que a minha vontade de trabalhar e o atendimento que eu tenho com meus clientes e pôr Deus em primeiro lugar, entendeu? Eu acho que isso que fala mais alto, né cara? Porque graças a Deus eu tenho só que agradecer a Deus até hoje. A gente começa a atender das 10h30 da manhã às 15h, aí tem uma pausa das 15h às 18h, aí começa às 18h até meia-noite. Com o marmita a gente está até as 22h, aí lancha e até meia-noite. Tá, você serve marmita, eu liguei, você manda entregar, eu tenho uma empresa, eu tenho uma empresa, eu tenho 10 funcionários, eu queria contratar o seu serviço, como é que eu faço? Sim, a gente faz sim. 10 funcionários praticamente é, se a gente for falar, a gente está atendo, mas é pouco ainda. A gente atende empresas aí, tem 40, 50 funcionários, 60, entendeu? E sossegado, se ligar a gente está aqui à disposição. O empresário que quiser ligar, você vai lá, troca uma ideia, vê qual é a necessidade do empresário e define uma parceria. Sim, sim, é isso aí mesmo. Tá, você fala de lanche, por que o lanche a copiar é o melhor da cidade? Não, eu só trabalho com os melhores produtos, eu acho, eu creio, aqui das lanchonetes de Salto, eu sou um dos que trabalham com os melhores produtos aqui de Salto. A gente busca longe, às vezes, os produtos, quando não tem aqui, tipo Itu e Datuba, a gente busca em outra cidade, para manter a qualidade do nosso lanche, entendeu? Tá, no seu cardápio você tem quantos tipos de lanche? E qual é o lanche que mais sai aqui? A gente tem 52 tipos de lanche. E o lanche que mais sai é o cheeseburger, o cheeseburger, o cheeseburger, sai bastante, o americano, o sumus mais a copiara, que é o carro-chefe, né? Esses são os que mais vendemos aqui. Estou lá no centro da cidade, estou lá no São Judas e quero ir num lugar para almoçar na hora do almoço. Você tem aí uma comida caseira? Qual que é o horário do almoço aqui? Das 10h30 às 15h. Das 10h30 às 15h. E hoje, estamos aqui na semana do dia 20 de fevereiro de 2020, qual é o valor do self-service? É R$ 22,90, à vontade. À vontade. Tá, a entrega de Marmitex vai em que horário? É... igual eu falei para você, é das 10h30 às 15h e das 18h às 22h. Tá. A Marmitex, eu ligo no WhatsApp e peço o cartão que você manda. Hoje a gente tem o WhatsApp, tem o telefone fixo, temos a página da Copiara Lanches e temos o nosso aplicativo. Tem o iFood também, a gente tem o aplicativo da gente mesmo. Tá certo. Quem quiser conhecer o aplicativo, entra lá no Facebook da Copiara Lanches e lá você vai ter o link para estar baixando o aplicativo. Exatamente. Ou no nosso WhatsApp, a gente automaticamente, a gente já manda o link para a pessoa baixar o aplicativo. Maravilha. É... no caso, ainda da questão, você trabalha com Marmitex, com lanche, o que mais a pessoa encontra aqui no... Pastéis, porção, bebidas, né, em geral. Bebidas em geral, porções, porções de que, por exemplo? Eu tenho isca de trilápia, bolinho de bacalhau, bolinho de camarão, é... contra filé, calabresa, fritas, o que mais? Isso é... Ah, tem várias... bastante variedade. Maravilha. Me fala uma coisa, por que que o saltense, que esteja ele lá no Salto São José, lá no Jardim das Nações, aqui no Santa Cruz, por que que ele deve escolher o a Copiara Lanches? É o melhor, né, Nelson? É o melhor. A Copiara, a gente faz tudo para ser melhor, entendeu? Faz com amor e com carinho para ser... para estar onde a gente está hoje, entendeu? Maravilha. Vamos lá. Repete para mim o endereço. É o Rua Ribeirão Preto com a 690, telefone é 4021 5058 ou WhatsApp 97572 7037. Nelson, me dá uma referência. A Copiara Lanches fica aqui na... você está na Avenida dos Trabalhadores, na rotatória de acesso para a Eucatete. Isso. Você já vai ver a Copiara aqui, bem na rotatória. É muito fácil, né? Avenida dos Trabalhadores, esquina com a Ribeirão Preto. Aqui também tem estacionamento facilitado, aqui a pessoa não paga a zona azul... Não paga nada. E é isso aí? Só o consumo da comida mesmo. Fala uma coisa, a Copiara. Você tem cliente ou você tem amigo? Eu tenho os dois juntos, viu, Nelson? Eu vejo que meus clientes são clientes que toda semana estão aqui e cada dia aparecem uns diferentes também, mas eu tenho uns clientes fiéis aqui, graças a Deus. Maravilha. Copiara, muito obrigado.